Olá, tudo bem? Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que leva soluções e conhecimento para você aí do campo. Esta é a Semana do Mato Grosso do Sul no Ouro Fino em Campo, e você vai conhecer mais sobre a pecuária deste estado. Vem ver! A gente abre esta edição destacando o Mato Grosso do Sul. O estado é um dos maiores produtores de bezerros do país. Ao longo da semana você vai conhecer um pouco mais sobre o MS e também vai ver como os pecuaristas cuidam da sanidade e da reprodução do rebanho em parceria com o Ouro Fino Saúde Animal. Para começar, veja alguns dados sobre a pecuária sul-mato-grossense. O Mato Grosso do Sul é um importante polo da pecuária nacional. O estado possui o quarto maior rebanho do Brasil. São mais de 20 milhões de cabeças, o que representa cerca de 10% de todo o rebanho brasileiro. O MS é um dos principais produtores de bezerros do país. Possui cerca de 8 milhões de cabeças entre 0 e 24 meses. Para reproduzir o rebanho, os pecuaristas sul-mato-grossenses investem em biotecnologias como a inseminação artificial em tempo fixo. Aproximadamente 16% do rebanho de fêmeas em idade reprodutiva é inseminado com a técnica. O Mato Grosso do Sul é um exemplo da pecuária brasileira e produz com tecnologia e eficiência o alimento para o nosso país e para o mundo. Veja agora como o uso da linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal ajudou a alavancar a eficiência reprodutiva de fazenda no Mato Grosso do Sul. A Fazenda Ouro Branco em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, iniciou na pecuária em 2012 com o objetivo de produzir tourinhos para venda. A Fazenda Ouro Branco hoje possui um plantel de 850 matrizes distribuídas entre Nelore Padrão e Nelore Mocho com a proposta de produzir animais melhoradores em cima desse rebanho que inicialmente foi 100% adquirido e vem sendo multiplicado para a gente chegar num plantel em torno de 1.200 matrizes. Um dos primeiros passos foi investir no melhoramento genético do rebanho buscando a padronização do gado adquirido. Para acelerar o crescimento do rebanho e o ganho genético dos animais, desde 2015 a Fazenda trabalha com a IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo, usando a linha de reprodução da Ouro Fino Saúde Animal. A gente montou os protocolos, as estratégias de inseminação, qual o tipo de protocolo determinado para cada categoria, com isso estamos tendo vários resultados interessantes e também a gente trabalha com a ressincronização. Então a gente consegue um resultado interessante na primeira IATF, ressincroniza os lotes, com 35 dias é feito o diagnóstico, com ultrassom, os animais que não estão prens, a gente já implanta e faz outro protocolo novamente. A IATF também traz vantagem para a equipe da Fazenda, que consegue organizar com mais eficiência o manejo. Para nós é bem melhor porque não precisa olhar a sil todo dia, entendeu? Aí me ora muito, né? Pelos pastos já é possível ver o resultado de todo esse trabalho e investimento. A gente resolveu fazer essa parceria com a Ouro Fino e utilizamos 100% dos produtos Ouro Fino no processo de IATF. Mas a parceria se estende além da IATF. A gente tem assistência de treinamentos a nível de campo, de indicações de produtos a serem utilizados em determinados tratamentos. E com relação a IATF, o trabalho foi muito dirigido. Então os técnicos participaram do treinamento, de acompanhamento. Então foi muito satisfatório para a gente com relação ao processo de IATF. Isso é muito importante, agrega muito para a Fazenda e para o resultado final. Pausa para o intervalo. E na volta a gente mostra para você como estão os resultados reprodutivos em outra fazenda desse estado. A gente volta já! Olá, amigo e amiga pecuarista. Eu sou o Marcos Buz, médico veterinário aqui do Orfino, membro do departamento técnico e vim aqui falar do Master LP. Produto consagrado aí no mercado, um produto único com 4% de vermectina e liberação programada. Produto que tem atuação por quase 4 meses aí no organismo do animal, eliminando os parasitas internos e controlando parasitas externos, como os bernes, como os carrapatos, como as moscas. Está aqui o produto que em tua propriedade, utilizado devidamente, corretamente em determinadas categorias animais, pode melhorar o ganho de peso. E ele melhora o ganho de peso, melhora a produtividade, porque ele elimina esses parasitas que eu acabei de citar. Sem esses parasitas, o animal vai converter melhor os alimentos em carne. Animais de recriem, vacada, vacada que está lá parindo, se você utiliza esse produto, você elimina os parasitas internos e além de melhorar o score corporal dela, além de melhorar o ganho de peso dela, também melhora a produtividade de leite. Você vai desmamar, então, bezerros mais pesados. Vejam, são inúmeros benefícios que o Master pode trazer dentro da tua propriedade. Utilizando de mamana caducando e respeitando o período de carência, você tem aumento dos índices zootécnicos aí, tanto dos animais de recria, como dos animais de engorda, passando inclusive pelos animais de cria, passando pelas vacadas. Está aqui o Master LP, nas melhores lojas aí da sua cidade. Música O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofino Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol, único no mercado de endetocidas. O Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Com a Ractopamina da Orofino, seu suíno vai valer mais do que pesa. Ractosuim é bom negócio na terminação. Possibilita melhor conversão alimentar. Mais carne magra e carcaça de qualidade. É resultado comprovado e mais valor por quilo de suíno abatido. Ractosuim. O aditivo nutricional absoluto. Orofino em campo está de volta. Confira agora mais um exemplo de como a IATF pode melhorar a eficiência reprodutiva do seu rebanho. A Fazenda Santa Pilar, que fica em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, é uma das quatro fazendas do grupo familiar Augusto Cruz. O grupo faz cria, recria e engorda de animais tricrós, resultado do cruzamento de fêmeas mestiças, inseminadas com sêmen de uma terceira raça, buscando melhorar de forma rápida a eficiência na produção de carne. Todo o manejo reprodutivo de cria é concentrado na Fazenda Santa Pilar. O foco em específico da Fazenda Santa Pilar é prenhês e desmama. Ou seja, o maior número de vacas prenhas possíveis e o maior número de bezerros com o maior peso possível a desmama. Para aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho, a Fazenda investe há oito anos na inseminação artificial em tempo fixo e na ressincronização. Hoje na Fazenda Santa Pilar nós temos um planejamento reprodutivo, onde a gente trabalha com IATF e ressincronização, basicamente 100% do rebanho. Hoje onde a gente tem IATF, mas a ressincronização hoje é uma média de prenhês de 80%. Dentro do manejo reprodutivo da Fazenda, em parceria com a Orofino, nós trabalhamos com a parte de protocolos da linha do Orofino. Foi feito o teste com os produtos da Orofino e eles deram resultado, tanto na parte de IATF, como na parte de vermifugação, na parte de medicamentos. Tudo foi testado e os objetivos foram satisfatórios. E aí decidimos fechar com a Orofino. A parceria entre a Fazenda Santa Pilar e a Orofino Saúde Animal também se estende à capacitação de mão de obra da propriedade. A gente tem tido ótimos resultados, acompanhando o manejo também, capacitando mão de obra, que é muito importante. Além da qualidade dos produtos, a gente capacita a mão de obra. Então a gente vem, faz essa parte de treinamento, tanto de manejo racional, quanto de boas práticas de aplicação de produto, para ter um ótimo resultado. O mais que a gente sabe, tem que aprender muita coisa, né? Então o veterinário está vindo aqui, dando sustento de tudo que a gente precisa, está sendo muito bom. Produtividade na fazenda é mais que bem-vinda, mas é preciso que o bezerro receba cuidados essenciais para se desenvolver com uma vermifugação. No quadro Sem Dúvida de hoje, o médico veterinário Pietro Massari tira dúvidas sobre o uso da Ivermectino F, indicada para esta etapa da vida do animal. Vamos para a primeira pergunta? O Pedro Eustáquio, de Avaré, São Paulo, está perguntando se ele pode vermifugar os bezerros no manejo de cura de umbigo. Pode, Pietro? Tudo bem, Pedro. Muito obrigado pelo seu contato. E sim, você pode vermifugar o bezerro aproveitando o manejo da cura de umbigo. Na verdade, deve vermifugar. Você vai ter um auxílio no tratamento, no controle da verminose desse bezerro. E você auxilia também, porque você já conteve esse bezerro, vai fazer ali todo o processo da cura do umbigo. Então, você já aproveita, faz essa vermifugação, que vai ter uma proteção para o animal durante alguns dias. E no caso da Orufina, a gente indica a Ivermectina F1%. Ok? Obrigado, Pedro. A segunda pergunta é do Afonso Tavares, de Nova Crixás, Goiás. Ele quer saber quais os prejuízos que as verminoses podem causar nos bezerros e como ele pode tratar. E aí, Pietro? Olá, Afonso. Tudo bem? Obrigado pelo seu contato. As verminoses causam grandes prejuízos aí na bezerrada, no desenvolvimento da bezerrada. Influencia diretamente aí no ganho de peso, porque esses parasitas causam lesões, todo aí no trato gastrointestinal do bezerro. Então, ele deixa de aproveitar todo nutriente, tudo que ele está consumindo, e diminui muito aí o seu ganho de peso. E uma forma de você controlar a verminose, tanto dos nematóides gastrointestinais como pulmonares e o uso da Ivermectin-OF 1%, ok? A última pergunta de hoje é do Antônio Mamede, de Araguaçu, Tocantins. Ele quer saber quais verminoses a Ivermectin-OF controla e qual a frequência de aplicação nos bezerros. Tudo bem, Antônio? Obrigado pela sua dúvida. A Ivermectin-OF controla os principais nematóides gastrointestinais e pulmonares, além de auxiliar aí no controle, tá? Dos carrapatos, dos bernes e das moscas. E o seu prazo aí de tratamento, você pode fazer um tratamento aí a cada 30 ou 60 dias, né? Garantindo, assim, que o seu animal esteja sempre livre desses parasitas. Obrigada, Pietro. E obrigada também para quem participou do quadro Sem Dúvida de hoje. E você que está assistindo a gente, quer participar? Envie suas dúvidas para o 0800-941-2000 ou então no nosso WhatsApp 16 98181-8687. É hora de rever e anotar as soluções do programa de hoje. Para bovinos, linha de reprodução Ivermectin-OF E na campanha de vacinação contra a febre aftosa, use Orovac Aftosa Orovac PoliBT Orovac 10TH Master LP Evol E Voz Performa Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e as recomendações de Bula. Para saber qual loja agropecuária você encontra essas soluções, ligue no 0800-941-2000. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais a partir das 11h30 da manhã e a gente espera você. Tchau! 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 Tchau!